ClicFriend é um sistema de publicidade que divulga seu mensagem em progressão geométrica para Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, Twitter, etc. Ao criar uma campanha em ClicFriend, automaticamente será criado seu sítio web e sua tienda virtual, sem custo nem mensualidade alguma. Primeiros passos. Regístrese em ClicFriend. Al ingressar em sua conta por primeira vez, informe neste campo o nome deseado para ter seu sítio web em ClicFriend. A direção de seu sítio quedará desta maneira. Depois de guardar, já poderá criar sua primeira campanha. CREANDO SU PRIMERA CAMPAÑA Haga clic em CREAR SU PRIMERA CAMPAÑA. Na página da campanha, digite o título da campanha, uma breve descrição e, em seguida, configure a regla de promoção. Em ClicFriend, poderá criar quantas campanhas de C e editarlas em qualquer momento, configurando a regla da promoção. Para configurar a regla da promoção de sua campanha, escolha uma dessas opções, descuento por envio, premio por envio ou descuento por clic. En a regla descuento por envio, digite-se no primeiro campo o descuento que oferecerá. Em segundo campo, digite o número de amigos que a pessoa terá que compartilhar sua promoção para ganhar o descuento. Em regra Premio por envio, digite em primeiro campo o premio que oferecerá. Em segundo campo, digite o número de amigos que a pessoa tendrá que compartilhar sua promoção para ganhar o premio. Em regra Descuento por clic, digite em primeiro campo o descuento que oferecerá. Em segundo campo, digite o número de amigos que tendrão que fazer clic no link da promoção para o descuento ser concedido. Configuraciones finales de sua campanha Em próximo item, digite a fecha inicial e final desta campanha e já poderá guardar sua campanha. Ao guardar sua primeira campanha, ClickFriend criará automáticamente sua página da promoção e página do descuento, portanto, verá estas alertas para editar estas páginas. Editando a página da promoção Haga clic em Editar para acceder a página da promoção. Em esta página poderá colocar sua logotipo, slogan, título de mensagem, imagem do produto e demais informações necessárias para o êxito de sua campanha. Para editar qualquer item de esta página, basta fazer clic no respectivo link de edição. Em este caso, estará editando o título do mensagem e mensagem, que serão compartilhados por correo electrónico e redes sociais. Quando os interessados hagan clic em Compartir. Em a página da promoção, você poderá activar sua tienda virtual, como veremos a continuação. Activando sua tienda virtual. Em a página da promoção, você poderá acceder a sua tienda virtual. Para activarla, basta con fazer clic no item Editar Precio, Llenar as informações solicitadas e guardar. É assim de simples. A instalação é automática. Até os meios de pago, tarjeta de crédito, de débito, boleta, etc. Já estarão configurados. E tudo isso sem custo nem mensagem alguma. Configurar preço do item de flete. Em a página da promoção, faça clic em Editar Precio e lene os campos solicitados, tais como moneda, valor do item, tipo do flete, etc. Cualquier dúvida, ingrese a documentação desta área. Editar nome do item e stock. Em a página da promoção, faça clic em Editar Item e Stock. Em a próxima página, digite o nome do item que será vendido em sua tienda virtual. Em seguida, poderá criar a categoria e subcategoria para cada item, como também informar o color, tamanho, marca e quantidade em stock. Ao criar categorias e subcategorias, o visitante verá em seu sitio as mesmas categorias e subcategorias, possibilitando assim filtrar os resultados. Finalizando as configurações na página da promoção, em Editar Mayores Informações, poderá incluir fotos, vídeos e textos complementares para sua promoção. Logo abaixo, vem o item Quienes Somos e seus contactos, que serão reutilizados automáticamente em as próximas campanhas. Para chequear o resultado final da página da promoção, faça clic em Vista Premia. Na página da promoção, as pessoas conhecerem seu produto e poderão compartilhar sua promoção. Compartindo sua promoção. Em a página da promoção, as pessoas interessadas vão clicar no botão compartilhar e poderão importar automáticamente toda a lista de contatos dos amigos que estão em Gmail, Hotmail e Yahoo ou enviar sua promoção às redes sociais. A continuação, um exemplo de como a pessoa importará os contatos de Gmail e enviará sua mensagem aos amigos. A continuação, um exemplo de como a pessoa importará os contatos dos amigos. A continuação, um exemplo de como a pessoa importará os contatos dos amigos. A continuação, um exemplo de como a pessoa importará os contatos dos amigos. Em caso de a pessoa quer comprar sua promoção sem compartilhar, a obter sua promoção, a opção de comprar sem compartilhar, sem embargo, não ganhará o desconto. O que se compartilhará? O título e o mensagem visto na página da promoção são os dois ítens que serão compartilhados por as redes sociais ou correio electrônico. Por correio electrônico, o título aparecerá no campo Asunto e o mensagem, no corpo do correio electrônico. Observe que todo mensagem tem um link. Quem faça clique no link do mensagem, visitará a página de promoção, como vemos neste exemplo. Atenção! O título e o mensagem são vitales para o êxito da sua campanha. Lea com atenção a documentação pontual desta área para acceder a vários consejos e exemplos. Finalizadas as provas em sua página de promoção, cegue a página para editar a página do descuento. Editando a página do descuento Quando a pessoa compartilha sua promoção e ganhe o descuento, ela será direcionada à página do descuento. Na edição da campanha, verá o campo Página do descuento. Haga clic então em Editar e verá estas três opções de redirecionamento. Al elegir cualquera das opções arriba, já poderá previsualizar o resultado. Qualquer dúvida, ingrese os consejos e exemplos de cada opção. Editar campanhas Menús de atalho Haga clic na pestaña Click Trend e em seguida em Crear e Editar campanhas para acceder à lista com todas as campanhas que criou. Elija a campanha e haga clic em Seleccione a opção para editar os principais itens da campanha. Pestaña Mi Cuenta Al fazer clic na pestaña Mi Cuenta, verá em Elite em Saldo e Bono os 70 dólares ofrecidos gratuitamente como incentivo para já começar a divulgar e vender. Não há qualquer tasa para liberar os 70 dólares. Caso necessite de mais créditos para aumentar sua divulgação, poderá comprarlos fazendo clic em Comprar créditos. Modelo adoptado por ClickFriend CPC Costo por clic ClickFriend posee o menor custo por clic da web. Por lo tanto, adopta o modelo CPC Costo por clic. Você só paga em caso que a pessoa faça clic no link do mensagem de sua campanha e visite seu site web. Atenção! Só é contabilizado um clique por computador. De esta forma, a você não se lhe fará cobro algum caso que uma pessoa faça clic diversas vezes no mesmo link. Para acompanhar o número de mensagens enviados e clics recebidos, ingresse a pestaña Início para ver as estadísticas de cada campanha. Qual é o custo por clic em ClickFriend? ClickFriend posee o menor custo por clic da web. Os resultados surpreendem porque seu produto ou serviço é visto como recomendação entre amigos, obtenendo assim mais credibilidade e rendas. O custo por clic é basado no plan que você escolhe. E não paga mensualidade em qualquer plan. Comprar créditos à medida de necessidade e mudar de plan em qualquer momento. ClickFriend dispõe de os seguintes planes. O custo por clic é fixo, portanto, não existem supostas nem sorpresas a fim de mês. Pestaña Mi Tienda Virtual Em a pestaña Mi Tienda Virtual, você terá acesso a várias informações pertinentes aos pedidos e vendas efetadas em sua tienda virtual. ClickFriend.com Um click e seu negócio é recomendado em progressão geométrica.